Esta é a história de uma grande vitória Sei que és novo, mas vou tentar explicar A vida era de pedra, tortura como a guerra Na lua não se podia falar Para tantas palavras e toalhas convidadas Nas árvores não se podiam cantar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vou contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura A tropa decidiu avançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para lhes parar Estão misturando a terra, lá para o meio da primavera São motores para ninguém se atuar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que eu estou sem sangrar E a dura ditadura que já estava tão madura Foi logo sem ninguém para parar E o povo que agradece e não me placa e não me desiste Somos livres e ninguém nos pode parar E a festa vem para a rua, prolongou-se até que a lua Desce com o povo celebrar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar Esta é a história que um dia também vou contar Esta é a história de um povo que lutou a cantar Grândola, Vila Morena E se algum dia alguém te perguntar Para a vida daquele tempo e lugar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Obrigada